Junto ao trono de Deus preparado Há cristão o lugar fora a ti Há perfumes, há dores saltados Há delícias propusas a mim Sim, ali, sim, ali Que seus anjos se escondiando Numa estrela de glória e de luz Junto a Deus nos espera Jesus Os encantos da terra não podem Dar ideia do curso dali Sim, até os brasileiros acordem São brasileiros que ficam aqui Mais ali, mais ali Mais ali, mais ali Mais ali, mais ali As leituras eternas concorrem A existência eternas da luz Adornar-te feliz com Jesus Se quisermos gozar da aventura Se num belo país a verão É somente pedir de alma pura E de graça Jesus nos dará Pois ali, pois ali Pois ali, pois ali Pois ali, pois ali Todos cheios de amor de ternura E este amor de ternura Diz amor de ternura Diz amor de ternura Obrigado.